E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay pra vocês. Sou eu junto com a Fiel jogando um Roll for the Galaxy, um jogo que muita gente tava pedindo, tem ele no Board Game Arena e eu nunca tinha jogado. Então eu decidi gravar essa experiência que talvez tenha sido um pouco traumática pra mim e pra deixar registrado esse jogo bacanudo de seleção e alocação de dados. Lembrando que esse programa foi gravado durante a Fiel Online, que rola todas as quinta-feiras nesse período de quarentena lá na Twitch TV. Então se ainda não segue a gente lá, vai lá e segue pra ficar por dentro das lives diárias que a gente faz. E lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quiser se tornar um, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos três planos que você já ajuda a gente absurdamente. E corre o risco de ganhar alguma coisa no final do mês, porque a gente faz sorteio pra todos os níveis. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual que despacha jogos pra todo o Brasil. A Turnos, que faz camisas maneiríssimas e a bolsa que eu sorteio mensalmente aqui no canal pra quem apoia. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente 3D bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão na mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais aí! Ah, mesmo aqui você não escolhe os planetas que você inicia e ele não te deixa, não te dá a opção de escolher. É, aí ele bota, você deve escolher quais peças irá colocar em sua zona de construção. É, você pode flipar ela e ver qual é o outro lado. Mas como assim? Qual são as peças? Porque todo tile nesse jogo, ele tem dois lados. Um lado sempre vai ser um planeta e o outro lado sempre vai ser uma tecnologia, entendeu? Entendi. Aí quando você compra o tile, você escolhe se você quer usar a tecnologia, o lado da tecnologia, ou se você quer usar o lado do planeta. Nos dois primeiros tiles iniciais, você tem que escolher um com a tecnologia e um planeta. Entendi. Essa é a diferença. Pra virar as peças, vamos lá. Pra virar as peças, ele só vai trocar os lados do negócio. Tá, você deve escolher quais peças usar na zona. Não, mas aí as peças estão embaixo? Onde que estão as peças? Ah, elas já estão no teu tablozinho. No teu tablozinho. Essas peças de 1 a 10? Não, não. 1 a 10 é o dinheiro. Aqui, Bias. É a tua 5 e 6. É isso daqui. Se você virar, você vai ver outras duas peças aqui. Por exemplo, eu já escolhi os meus dois iniciais. Beleza, beleza, beleza. Beleza, tá, tá. Eu vim com uma opção incrível. Os dois custam a mesma coisa. Vou escolher. Os dois custam a mesma coisa. Mas aí eu posso escolher todas? Não, é que cada tile tem uma frente e um verso, entendeu? Entendi. Tá, agora virou aqui. Beleza. Aí quando você clica em flipar, na verdade, você só está trocando os tiles de lado, entendeu? Porque um lado sempre vai ser planeta e o outro lado sempre vai ser tecnologia. O gênios do mundo fora da lei. Ah, é bom prestar... Caralho, meu irmão. O Guilherme veio... Caralho. Feito. Porrada. Aí vai ter o rolamento e a gente tem que alocar os dados. Isso. E alocar onde? Não, é porque um dado você tem que escolher para ser qual ação que você vai fazer. Não importa qual é o dado. Você vai jogar ele em cima de uma ação e aquela vai ser a ação que você vai estar puxando. Entendi. Entendeu? Não importa o cinto, tá? E o fundo azul tem diferença? O fundo azul é o tipo de dado. Ele é um recurso também. Ele é um recurso. Tá. Aí eu escolho onde eu vou botar? Em cima. Em qual ação você quer fazer? Que é para tirar a carta do tablo e botar na mesa, para mim, é isso? Só que tem uma questão. Todos os dados que você usar, ele vai para o teu pool. Ele não volta para o teu potinho. Então, quando você for usar depois de novo, tem que pagar para trazer ele de volta. Tem que ter dinheiro para isso. Entendi. É complicado. É complicado para caralho, né? Isso é doloroso quando o rolamento está bosta. Vou fazer uma ação dessa. E o custo eu pago como? Em os dados. Não. O custo é sempre os dados. O custo é sempre a quantidade de dados. Isso tem que ser o dado do tipo. Por exemplo, se eu quiser fazer a velha terra, eu tenho que pegar a ação de círculo, que é a de planeta, não é isso? Isso. Perfeito. A de planeta é colonizar. É o círculo, que é a colonizar, não é isso? Isso. Isso. Aí depois eu posso pagar com os outros três dados, independente de qual seja. Não. Você tem que ter uma forma de trazer os dados para ficar debaixo da coluna do planeta. Caralho. Qualquer dado que estiver embaixo de uma coluna diferente, se a ação for escolhida por outro jogador, você vai poder fazer aquela ação com aquele dado. Se a ação não for escolhida por ninguém, aquele dado volta para o seu pool. Ah, beleza. Foda-se. Feito. Vai lá. Aí tem uma coisa que ele chama de dictate. Quando você faz uma ditadura ou manda, você joga um dado fora, que você bota no seu pool de volta, e depois escolhe um dado qualquer para ir para uma coluna qualquer. Cara, fudeu. Eu não entendi porra nenhuma. Dos dados que estão disponíveis para mim, eu tenho que selecionar ele e fazer o quê? Escolhe qual a ação que eu vou colocar? Pega um dado e joga ele em cima da ação que você quer fazer. Não precisa ser o dado da ação. Pode ser qualquer dado. As ações disponíveis são os dois tais que todo mundo tablou. Não. As ações disponíveis são aquelas ali em cima, Bicho. A 1, 2, 3, 4 e 5. No canto esquerdo. Esse trequezinho preto em cima. A primeira ação é explorar. A segunda ação é tecnologia. A terceira ação é colonizar. A quarta é produzir. E a quinta é vender. E a gente aloca o que for. Beleza, feito. Ele já faz automaticamente algumas ações. Por exemplo, ninguém botou explorar e ninguém botou vender. Entendi. Agora você gasta dinheiro para trazer de volta os seus dados. No início é bem ruim porque ninguém tem dinheiro. Só o máximo. Como é que ele sabe quantos dados a gente tem no pote? Esses dados que ele mostra em cima do potinho ali? Por exemplo, você tem dois vermelhos e um branco. Isso. Você tem um branco, um vermelho e um azul. Beleza, beleza. E o seu pool de dados é o que está dentro do carinha com a mão levantada. Esses são seus trabalhadores que estão parados. A tua população. Para você trazer ela para trabalhar para você, para jogar dentro do potinho, tem que pagar um de dinheiro. Como é que eu recruto isso? Agora é a fase de recrutar, né? Você vai escolher qual o dado que você vai recrutar. Você sempre tem pelo menos um de dinheiro. Então você sempre vai trazer um dado. Beleza, feito. Quando você fica com zero, você ganha um. Entendeu? Você faz pelo menos um dado. Aí tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. A única pessoa que tem dinheiro para caralho é o máximo. Aqui tem. Todos devem recrutar ou chamar trabalhadores de volta. Tem alguém aí que é você. Vai lá. Eu estava explicando para você. Deixa eu tentar passar. Eu já tinha escolhido. Desculpa aí atrapalhar o seu desempenho. Sem problema. Ah, os dados que você não usar, que você não conseguir usar, eles não são desperdiçados. Como é que abre novos tiles aqui em cima? Explorando. Explorando. A primeira ação. Tá. Que caralho que sombra. Ah, tá. Primeiro eu tenho que escolher uma ação. Desenvolver. O começo desse jogo é bem mais lento do que do outro, hein? Chat. Quem aí no chat já jogou o Roll for the Galaxy? Me ajuda aí, maldito. Escolher qual mundo irá produzir. Aí eu clico nos mundos aqui embaixo? Isso. Você vai clicar nos mundos e aí você vai pegar um dado, que é aquele dado que você botou para produzir e vai falar. Agora é o seguinte. Se o dado for... Ele pode ser de cor diferente. Ele não precisa ser da mesma cor do produto, tá? Mas se o dado for de cor diferente do produto, ele só vale como dinheiro. Você não consegue fazer ponto com ele, entendeu? Então eu posso escolher todos os mundos que eu tiver, né? Aí ele segue a mesma regra do Race for the Galaxy. Só pode produzir nos planilas que tem cor, tá? Aí você vai produzir aquele tipo de produto. Agora devo negociar ou consumir bens. Você botou a navezinha. Aí negociar é o seguinte. Você pode escolher vender o produto. Vender, você vai ganhar o dinheiro de acordo com o produto que você tem. Nesse caso aí é o azul. Você vai ganhar três de dinheiro. Ou você pode vender por VP. Não, porque no caso dele é um branco. Ele não tem a mesma cor. Então ele não consegue entender... Negociar pro... É, quando tu clica nele, ele não te dá o dinheiro, né? É, até porque pra você ganhar ponto de vitória, o cubo tem que ser da mesma cor do planeta, entendeu? Que produziu. Porra, Guilherme, tu jogou só o Race for the Galaxy, não me ajuda nada. Só piora a minha situação. Perfeito. Eu posso escolher mais de um trabalhador na hora dos dados ali, né? Mover os dados, Bisco, você tem que ter ou uma habilidade pra fazer isso, que todo mundo tem, que é o ditador, né? Dictate. Que aí você gasta um dado, você joga um dado fora, ele volta pro teu potinho, e depois que esse dado voltou pro potinho, você pode mover um segundo dado, entendeu? Então você gasta dois dados pra mover um dado. Aí tem outras habilidades que vão deixando você... Que vai deixando você... Beleza. Então agora, quando abrir os dados, quando abrir os dados, a gente pode escolher só um tipo de ação, né? Por mais que a gente tenha... A vantagem, a vantagem de ter uma porrada de dado pra poder fazer melhor aquela ação, é isso? Aqui, diferente do Race, você pode construir mais de uma parada do mesmo tipo, no mesmo turno. No Race, tu só pode fazer um prédio, né? Um planeta. Aqui, se você tiver mais planetas no teu tabulôzinho, que eles ficam embaixo ali, né? Conforme você vai comprando e explorando, você pode fazer num turno só, tu pode fazer dois, três, de uma vez só, entendeu? Beleza, beleza. Só do custo e da quantidade de dados que você tem subindo. Então, tranquilo. Falta o Guilherme. Pô, Zé, eu cliquei num dado, ele trouxe todo mundo de volta. Ele pegou todo o meu dinheiro e consumiu. Não, não, não. É porque, assim, ele sempre... É obrigatório, é regra do jogo. Se você tem dinheiro, você vai trazer todos os trabalhadores. Ele só te dá a opção de escolher, porque quando você inicia, você pode escolher pegar os coloridos primeiro, porque o branco é padrão, é dado padrão. Então, ele te dá a opção de escolher só os coloridos. Quando você escolhe todos os coloridos e o dinheiro sobra pra trazer os brancos, ele já faz isso automaticamente, porque você não tem opção. Eu achei estranho que eu peguei o bagulho de explorar, que era de pegar a Taio Novo, e eu não consegui pegar o Taio. Bom, é oficial, eu claramente não entendi absolutamente nada do vídeo que eu vi, então vamos seguir mais. Obviamente, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Então, deveria ter escutado a explicação do início, mas... Eu escutei. Não, anda. Eu escutei com um ouvido só ainda, então... Quer parar ou continuar e explicar? Porque, assim, é um monte de coisinha que eu tenho que explicar no jogo. No início, eu achei, quando eu vi o vídeo, cara, as coisas... Eu achei que a coisa faria sentido. Tipo, o cara explica uma série de coisas, beleza, várias ações, ok, tranquilo. E aí, depois que eu não começou, aí aquela pergunta... Mas como é que faz dinheiro nesse jogo ainda? Então, dinheiro você faz da seguinte forma. Ou você faz... A forma mais simples... Ou você vende os teus... Não, não. Escuta. Escuta. Henrique, deixa ele falar também, cara. Você pode vender, ou você faz com a primeira ação explorar, cara. Isso que eu ia falar. A primeira, a forma mais simples, mais direta é explorar. Quando você faz explorar, você tem duas opções. Ele vai te dar a opção de explorar, pegar taias novos, ou ganhar dois dinheiros. É a primeira coisa. Então, sim. Se você botar quatro pessoas pra explorar e pegar quatro dinheiros, vai pegar oito de dinheiro. Então, você vai trazer oito dados no final. Então, bora startar o jogo de novo e aí vamos? Por mim, eu posso continuar desse jeito. Tá bom pra caralho. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu só entender aqui. Eu tirei umas... O lance de repor os dados é voltar ele pra fila ou voltar ele pro copo? Voltar pro copo. Como é que eu faço? Ele volta automaticamente pro copo. Você não precisa fazer nada. Não, é porque se você tiver dinheiro no jogo, é obrigatório que você volte todo o trabalho. Só que é o seguinte. Eu fiz uma ação errada aqui. Eu fiz uma ação errada. Eu escolhi uma ação que não é essa que eu quero fazer agora. O que ele pede aqui pra mim? Tem o reset dice lá em cima. Você pode voltar. Repor dados lá em cima. Repor dados? Isso. Ele vai desfazer o que você fez. Ah, beleza, beleza. E vai botar de novo. Tá, porque eu vou querer fazer o desenvolver. Ok. Beleza. Ah, o símbolo, ele não importa onde você entra. Ele pode entrar em... O que você escolhe, qual ação você vai fazer, o símbolo pode entrar em qualquer lugar, tá? Não precisa ser o mesmo símbolo, não. É uma forma de realocar dados, por exemplo. Aí agora vai ter que fazer... Assim, eu escolhi scout. Tá, como é que eu faço pra investigar? Investigar novas peças. Investigar novas peças. Ah, vamos lá. Calma. Segura uma. Quando você vai fazer, investigar novas peças, você pode escolher abandonar outras peças, tá? Sim. O que que isso funciona? Abandonar, você vai jogar uma peça fora e você vai comprar uma peça mais a quantidade de peças que você jogou fora. Entendeu? Então, assim, às vezes vale a pena. É pra trocar. Você não tem dinheiro pra fazer aquilo, não tá valendo a pena. É uma forma de rodar o negócio. A outra coisa é pegar dinheiro. Eu vou dar scout. Tá, eu peguei as peças que eu quero. O que que eu faço? Aí, você escolheu, ela vai pro tablô. Aí, ela vai entrar embaixo. Se você escolheu mais de uma, você tem que botar na ordem que elas vão entrar. Porque é o seguinte, você vai sempre fazer a de cima do topo, entendeu? Aí, quando você fizer a de cima, ele vai liberar automaticamente a próxima. Ah, beleza. Eu já tô com as duas... Os dois está aí no meu tablô. Eu vou o quê? Estocar, abandonar a peça, que é a outra que sobrou, né? Então, você vai fazer isso pra cada dado que você colocou naquela linha. Então, por exemplo, o Márcio colocou quatro dados. Ele vai fazer isso quatro vezes. Eu botei um. Vou fazer um apiçoado. Beleza, beleza, beleza. Entendeu? Então, você botou um roxinho. Você tem que fazer esse roxinho também agora. Não, eu quero esse aqui por cima. Aí, de novo, o Guilherme botou três dados pra fazer desenvolvimento. Nesse caso, esses três dados vão pra cima do desenvolvimento dele. Como o desenvolvimento dele custa três, ele já vai ser feito. Beleza. Se eu joguei o outro fora. Quarto dado ficaria guardado. Joguei o outro fora. Ah, não. Mentira. No caso do Guilherme, o quarto dado voltaria pro copo. Porque ele não tem nada embaixo. Cara, esse não se... Agora tu me lembrando. Essa porra de estocar a parada de botar um por cima do outro isso é chato pra caralho. É. Você tem que botar na ordem certinha pra não te fuder. Olha que maneiro. Eu vou jogar com um dado. Complicado. Agora eu entendo o poder da raça do Marcos que começou com um planeta que dá dinheiro pra morte pra cara. Eu nem sei qual planeta que eu comecei. É o que tá do lado do seu tablo. Que é esse... Embaixo. É o Space Mall. Eu comecei com o shopping e eu sou consumista. Não, você começou... Não, você... A tua raça é o consumer Marcos com o Space Mall e você começou com a Terra Velha que é teu planeta original. Então, faz tudo sentido. Deu merda e meteu o pé geral. É o Guilherme. A minha habilidade... Não. Os dados coloridos é só porque um vai ter mais espaço do que outras coisas, né? É. O que muda nas cores são as faces. Por exemplo, o vermelho tem muito mais colonização e desenvolvimento. Os de produção costumam ser um pouco mais equilibrados. O alienígeno dado amarelo ele tem muito mais e acaba sendo um pool building de dados, né? O que mais você quer fazer. Exatamente. Show. Por exemplo, se eu quiser fazer um planeta de nível 6 eu preciso ter 6 bolas? Você tem que ter 6 dados em cima do planeta. Só que você não precisa fazer num turno só disso. Você pode botar umas bolinhas aí vai pro planeta depois no turno seguinte eu consegui botar mais dados ali na ação do planeta aí vai pro planeta até completar o site. Como que ele guarda isso? Fica lá. O dado não volta pra sua mão. O dado não volta. Enquanto você é obrigado é voltar pra mão. Mas obviamente não é bom. Beleza. Depende. Às vezes vale a pena. Às vezes aquele negócio não tá mais valendo a pena. O dinheiro só serve pra tirar os dados do meio pro copo, né? Só pra isso. Mais nada. Só pra isso. Inclusive é por isso que ele obriga você a usar tudo. Você sempre vai ficar com um mundo de dinheiro. Gozado. Ele botou meu dado roxo num imposto comercial. Agora ele botou lá. Agora ele botou no trabalho. Ele tá resolvendo as fases. Ele botou o dado roxo como ele era como desenvolvimento. Show. Show. Agora tá entendido. Porra. Outro jogo. Não tem trabalhador pra trazer. Feito. Eu não entendi. Caralho. Ah, o dado que vai virar produção ele fica travado lá na produção, tá? É um dado a menos pra você. Não precisa tocar nisso. Se ninguém escolher a ação meu dado volta pro pool. Volta pro teu potinho. Porra. Show. Caralho. Agora entendi o jogo pra caralho. Investigar as novas peças. A pontuação final do jogo é a mesma, tá? Do Race for the Galaxy. Isso no muro. O ponto das cartas, os pontos que estão mostrando aí de consumo, mais as cartas especiais e mais qualquer ponto final que você tiver, ponto de você comprar, que você pegar. Beleza. E o jogo acaba quando tiver 12 cartas na mesa, considerando as duas iniciais e o planeta, tá? Beleza, beleza. Guilherme, fala alguma coisa aí só pra eu calibrar a tua voz. Deixo as paradas em português são muito difíceis de compreender, cara. Pode mudar o teu programa pra inglês. Fica mais fácil. Realmente eu deixo em português, mas realmente, cara, pra futuro, provavelmente vou fazer isso. Quais mundos produzirão? Meu, por exemplo, tá tudo em inglês, cara. Realmente eu já senti isso que vocês têm problemas vezes com mais. com uma linguagem diferente do jogo que a gente tá acostumado a jogar em inglês. Ah, só esse mundo aqui que produz, né? Todo mundo colorido, Bicho. No teu caso... Ah, tá certo. Eu só tenho um. Deixa eu ver aqui. Você só tem o azul. Só tem o azul. O resto é cinza, cinza não produz nada. A mesma coisa do rei só que pegava. Deve recrutar ou chamar trabalhadores de volta, eu já fiz. Isso é tu mesmo. Preciso de dinheiro. Dinheiro. Caraca, eu vou rolar só três dados. Tô rolando um toda rodada. Ai, cara. Se você tiver mais dinheiro do que dado, fica no cu... Aí guarda, aí guarda. Aí fica no cu. O dinheiro fica no cu. Só que você não pode ter mais do que dez, tá? Se você tiver... Qualquer coisa que você faça acima de dez, você perde. Asterisco é o que eu posso fazer qualquer coisa? Asterisco é exatamente isso. Um curinga. Ele serve como qualquer símbolo. Inclusive, você pode andar ele. Ele não precisa ser respected. Ele pode ser andado no tabuleiro à vontade. Show de bola. Tá feito já. Feito. O que é colônico? Ai, mano. Pegadinho. E vou estocar o outro. Essa tecnologia que pegou o homem ou o outro de patriotismo é boa, hein? Sim. Ficar realocando. Só que é só dado branco, né? É, só pra branco. Mas mesmo assim, é bom pra... Conta só o Guilherme aí. Agora tu pode botar a música, né, bicho? Não vai marcar o YouTube? Já posso botar. Esse vai. Esse vai. Mas aí já tem outras coisas que eu tô jogando com musiquinha já. Já tô fazendo com musiquinha já. Ah, eu não preciso disso. Dinheiro. Então eu chamo as trabalhadoras de volta. Porra, finalmente. Mesmo assim, ainda ficou três dados pra trás. Aí me quebra, hein? Eu acho que eu fui muito com seja o pote. Ah, seja o que Deus quiser. Vender é o que mesmo? É cons... Me fudiu. Vender a fundação é consumption? Não, consumption é... Não, é, não tem... Eles inverteram isso. Vender é a navezinha. Tá? Vender é a... A navezinha que é a coisa de vender. Aqui você consegue produzir e vender logo depois. Entendeu? Porque é na ordem que acontece. Vai me quebrar. Só se fudendo. Vamos lá. Ele faz umas coisas automáticas e umas coisas ele te deixa fazer. é significado isso. Ele faz automática quando ele sabe que você não tem outra opção. Ele faz direto. Mas pra efeito de quem tá aprendendo, tipo... Isso é ruim. Isso é ruim. Por exemplo, ele fez aqui pra mim a compra dos dados. Eu só tinha dado branco. Ele comprou o dado automaticamente. E assim, aí tu fica... Na tua cabeça fica que você tem que clicar no dado. Só que não, é só confirmar que já foi feito. Ele podia te dar um aviso, tipo assim, você já fez essa jogada, né? Mas não corre, né? Vai ser isso aí, foda-se. Tem muito ponto de correr, não. Ah, putz. Dei bem. Deixa eu tocar. Tá muito no início, tá? Mas por enquanto eu ainda tô achando o Race for the Galaxy bem melhor, cara. Cara, 64% do jogo já rodando. Não entendi o quê? Já tem 64% do progresso. O jogo não tá no início, não. No máximo, ele dura normalmente não tá no início do jogo. Tô dizendo que tem pouco tempo literal de jogo jogando. Sim, sim, sim. Mas pelo pouco tempo de jogo que tem, realmente o Race for the Galaxy tem melhor, cara. Cara, ele tá conseguindo fazer todos os planetas, olha. Melhor? Eu não sei. Eu acho que é diferente. Pô, cara, eu não acho. Porque eu acho que o jogo é complexo demais e fica complexo. Porque tá entregando. Porque tá te entregando. Isso aí. Tu tem que ficar, tipo, a tua primeira carta às vezes é um 4 e depois um 5, um bagulho, tipo... Você tem até como mitigar isso um pouco, mas é complicado porque, cara, aqui no Race ele é bem... Ah... Eu já tenho a palavra. Não é simples. Elegante. Porque o Race, as regras do Race, elas são bem limitadinhas. Tipo, o que os poderes fazem. É fácil de você entender. Aqui não. Aqui é mais complicadinho. Por exemplo, você vai ter planetas lá que eles te dão um recurso azul. A única coisa que esse planeta faz é te dar recurso azul e ser ponto. Você pagou pra botar ali na mesa que você precisava recurso azul pra outras paradas. Mas aqui não. Todos os paradas estão na mesa fazem alguma coisa. Aí uma coisa fica meio conflitante com a outra. E aí quando entra aqui no jogo, você não sabe como é que o jogo... Como é que a... Como é que eu boto o planeta de baixo pra cima e não bata, né? Ou você precisa assim na hora que entra, né? Não. Uma vez que você mexeu na ordem, você botou a ordem, ela não muda mais. É, demore. Quando eu trouxe ele, ele tinha que ter entrado por cima. Não, não tem como. Ah, tá. A menos que você não tivesse nada. O que você pode fazer é jogar ele fora. Aí você vai liberar os que estão embaixo. Entendi. Quando você faz a ação de fazer... de explorar, a primeira coisa que você faz na ação é jogar fora. Tiles. Aí você pode fazer isso. É uma opção. Entendi. Aí, Guilherme, eu concordo com você em parte do que você está falando. Que é a relação do jogo. Agora, assim, é a primeira vez que está jogando. Primeira vez que está jogando e todo jogo fica mais complicado do que ele realmente é. Cara, eu não acho. Sabe por quê? Porque cada carta que eu boto na mesa tem um texto que diz o que acontece com ela. Que te explica, né? Você está ciente do que ela faz. Só que o texto não é simples. Não é uma coisa elementar. É um bagulho tipo quando você tiver três cubos azuis e um cubo vermelho, quando elevado a raiz quadrada de 13, isso vai te dar dois cubos azuis e um verde caso estejamos na lua cheia. eu não estou interessado em ficar tão... Para isso, tem vários euros que entregam esse nível de brainpower de jogo sem eu ter esse tipo de wrestle. Eu juro que me parece que eu estou preenchendo um formulário do imposto de renda. Só que eu não forcaria uma restrição com essa porra aqui. Sério, é cansativo. Para de falar e escolhe logo dado aí para remover. Vamos terminar logo para a gente jogar a segunda partida. Esse jogo é tão rápido quanto o RACE fazer gala. Vamos jogar outra coisa, cara. Ninguém gostou, Henrique. É melhor jogar outra coisa. Eu não achei o jogo ruim. Eu acho que até pode ser talvez uma segunda. Mas eu sinceramente achei ele pior do que o RACE. Isso que eu ia falar. Para jogar ele ou jogar o RACE é melhor jogar o RACE. Isso que eu ia falar agora. Entre esse e o RACE eu acho que o RACE é mais divertido. Mas eu tenho aquela. O que ele está perguntando se eu quero se eu devo escolher um dado para remoção? Você provavelmente deve ter alguma habilidade que faz isso. Eu acho que vocês tudo tinham que ter canal no YouTube para falar de jogo de tabuleiro. Vocês falam bem pra caralho. Você tem o... Guilherme, você tem uma ação... Pô, aí tem você para esse mesmo. Guilherme, tem duas ações. Que é o Galactic Mandate 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 e o Diversification. Essas duas cartas ela te dá duas opções de você mover os dados. É isso que ela deve estar te perguntando o que você quer fazer. Mas ele não me dá a opção de tipo não quero fazer nada. Segue o baile. Tem. Você clica em doner lá em cima, porra. Não, ele não tem doner. Eu estou falando. Recrutamento. Deixa eu ver. Não tem nada em recrutamento. É uma habilidade chamada recrutamento. Recrutamento. Dois pontos. Você deve escolher um dado para remover. Sim, é porque esse negócio entrou na mesa agora, Guilherme. Então, você tem que perder um dado para você ganhar dois dados vermelhos. É. aí, nesse caso, é isso. Então, tá. Ah, é verdade. É o conscription. É o conscription. Você pegou o dado e conscription. Eu botou agora. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode pegar o meu melhor cavalo. Pode pegar o meu melhor cavalo. É muito babaco. Pode pegar o meu melhor cavalo. É muito babaco. É babaquíssimo. Ê, caraca. Olha que tu me foda. Agora veio o língua, mas depende muito de vocês. Isto que é a meta. Aí, capitão. Agora se pega. Tá bom. Vamos ver o que que é. Vamos ver onde para dar essa porra. Ok. Tem que lembrar da minha habilidade. A minha habilidade de esquerda. Como é que eu posso fazer o lance de realocar? Como assim realocar? Tem que entender o que é isso de realocar. Porque tem uma carta também que diz que eu posso realocar um trabalhador. Depois que você fizer a ação, escolher um dado qualquer para fazer uma ação, aí é só você pegar qualquer outro dado e alocar para onde você quiser ele. Não vou lá aqui, não. No caso do Fabrício, tem que ser um dado azul ou um dado verde. Ah, aí me quebrou. Entendeu? Vai lá. Porque tá escrito ali, ó. Você pode reassign a um worker. Tem que ser um novelty ou um genes, que é o dado azul. Tá aqui, são esses dadinhos aí. Tá, agora entendi. É que alguns, quando ele vem todo coloridinho, quadrado, é qualquer dado. Quando ele vem branco, é só os dados básicos. Ou quando ele vem a cor, que é a cor específica daquele dado. Como é que eu escolho botar por cima ou por baixo? Não, a primeira vai entrar sempre, todas vão entrar embaixo da primeira, tá? Depois você vai escolher a horda. Aonde que eu escolho a horda? Isso que eu não tô achando. Eu não sei disso, eu nunca comprei mais do que uma carta. Então vai. E eu acho que eu não vou conseguir não, mas, foda-se, Márcio vai acabar o jogo e ele vai ter nada. Equipa de pesquisa alienígena. Márcio, já vai acabar o jogo? Faltam três peças pra ele fechar o jogo. Ah, três peças, não, eu não tago ainda. Sei não. Chamei tudo de jogo. Guilherme ficando ousado, empatando o número de pontos. É, chora pra caralho aí, tá com fax finlandês aí. Que é, nem tu chorou dessa vez, pô, e olha que eu só faço com frequência. Tá com fax finlandês aí. Ninguém me diga que isso não é verdade. Esse reset dice é um botão muito importante aqui. Olha lá, mudar algum, algum que quiser, pode mudar os dados. Vamos lá. Vamos ordenar o quê? Vomitão. Que pariu. Porra, não saiu o bagulho. Caraca, tô mal no sacode. Caraca, ah, babá. O host não tem como sair. Caraca, que eu só tô fazendo merda. Uma diferença muito presente nesse aqui que não tem no race é que no race todo mundo faz ação. Nesse aqui você só faz ação se tiver algum dado lá. A logística disso é complicada mesmo. É a parte de bastante sorte do jogo, né? Você pode ter o dado lá todo certinho se ninguém escolheu a ação, como você só pode escolher uma, né? Se ninguém escolheu aquela ação. É a pessoa que eu tenho que o jogo anda rápido demais pra você, de fato, conseguir explorar todo o range de possibilidades. Porque você vai pegando os tiles aqui, os tiles que dão 6 pontos. Eles têm umas mecânicas de, ah, não, você tem que ter planetas de X, Y e Z. Mas, cara, o jogo anda muito depressa pra você ser tão criterioso, assim. Sim. Quer estar aqui pra ver o que vai acontecer? Ups. Ah, ele botou o planeta por baixo e me quebrou. total. É, não, mas isso aí é aquilo que eu falei. Você, eu não sei como é que ele mostra nesse jogo a escolha da ordem. Sempre vai botar embaixo do primeiro card. E depois desse, quer dizer, na verdade, você levanta a pilha toda e aí você escolhe a ordem que vai botar embaixo. Você não muda a ordem. não tem produto pra negociar, cara. É só fracasso. O Márcio, ele pegou um caminho interessante que, assim, pelas cartas que vieram pra você, né? Você não tem problema. O dado, aonde ele estiver, não importa pra você. Você tem que mudar todos eles de lugar. com as tecnologias que saíram. É o Guilherme. Esqueceu o Doni, não, Guilherme? Ah, tá. Engraçado, essa é uma coisa que, 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 que me, fico meio bolado. Tipo, ele te dá uma opção, não é uma grande opção, tipo, é, ele te dá uma opção, você faz a opção e ele diz, beleza, tá feito, mas, dá Doni. Cara, não posso fazer mais nada, porra. Não pode fazer mais nada. É porque você pode, você pode mudar o pool, cara. Isso aí do Doni é só pra garantir que você não tá jogando errado. Eu, por exemplo, já usei esse botão de resetar os dados de uma vez. Eu não tinha visto a jogada e eu vi depois, entendeu? Foi bem legal. Assim, nesse caso, eu acho que não é ruim. Só na colonização. Eu preciso de um resultado em 12. Eu acho que eu tô jogando muito errado, mas paciência. Eu não tô chamando o cara de volta ali e desandou o caldo. Primeiro é que você tá, assim, primeiro é que você tá travando naquele teu planeta de seis ali, você travou muito o dado seu, cara. Sim, sim. Isso, isso, eu tenho uma das dicas do manual é justamente assim, não faça isso. Tá. Graças. Porque você me avisou agora, aí agora tá tranquilo. Pois é, meu senhor, eu achei uma vacina na página aqui. Eu não tava olhando, eu não tô olhando o tabu de vocês. Pois é, eu deveria. Eu deveria olhar pro seu amigo. Você é roteirista, você é roteirista, recebe pra isso. Você tá dizendo. Parapapam, tenso, meu padre, tenso. Malucado, acabei de ver Casa de Papel. É a melhor pior série que tu vai ver na sua vida. A melhor pior série foi hoje. É, cara. Acabou, acabou? Não, acabou, acabou a vírgula, né? Porra, não deixou, deixou. Ela tá começando a ficar longa demais, é isso? É, tá entrando numa parada, então, tô achando legal. Eu vejo isso acontecendo em muita série. Mas foi bom. Tipo assim, entregou entretenimento, sabe qual é? Eu gosto da, eu gosto da, 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 Stranger Things, por exemplo, porque se você assistir só a primeira temporada, de boa, ela terminou, terminou, foda-se, você não precisa continuar assistindo. Ela tem o gancho, mas não é necessário, entendeu? Você não perde história se você parar ali. Aí tu assiste a segunda temporada, pode parar ali, tá de boa. Isso eu acho bom em sério. Isso em sério eu acho muito interessante, porque não te trava. Não é igual, por exemplo, Game of Thrones, que quando parava, tu ficava sem saber o que ia acontecer. Você não podia parar de ver. Quem é que eu tenho visto agora é o Westworld. Eu não tinha visto. Muito boa, cara. O livro, o livro é maneiro, né? Eu acho que é livro, é padrinho. Não, mas não tem nada a ver. Não, é o do Velho Oeste, né? O Westworld não é quadrinho. O Westworld é um filme da década de 70. E eles só pegaram a premissa e fizeram uma parada completamente diferente. Mas está muito legal. Eu não posso devolver um trabalhador de que está em cima e está atualizando a situação do jogo. Não, você sempre tem que fazer. Se o trabalhador está lá, você vai ter que fazer. Você não tem como escolher não fazer, entendeu? Eu parei no finalzinho da primeira temporada do Westworld. Já tem a terceira, né? Ou a segunda. Eu estou vendo a terceira agora já, que é a terceira que está passando agora, né? Terminou de ver o Brook em 99? Terminei. Vi todas já. Ah, cara. É a sétima. É três episódios, é vinte e poucos minutos. É rapidinho. É rapidinho. Guilherme. O Westworld, eu achei que vale muito a pena, cara. A história é muito maneira. Está maneiro? Eu não assisti ainda, não. Ah, está isso. Tem naquela que foi vai, me vai. Eu também estava assim, Henrique. Aí, agora, na quarentena, como eu já estava ficando meio sem coisa para ver, eu falei, ah, cara, quer saber? Eu tenho ex-Bio Goal, eu falei, pô, vou ver. Eu preciso configurar o Westworld. Foi direto, maluco. Eu vi a primeira e a segunda temporada e uma porrada só. E estou vendo agora da terceira um por semana, que é quando sai. Eu vi aquele Lock and Key, né? eu achei... Você ficou se queixando aí 40 mil anos, né? Eu li o quadrinho. O quadrinho é bom para caralho. A série eu achei meio... Saca aquela parte que o cara dá muito mole na hora de escrever. Guilherme, já deu o Donny aí. Aí, tem muita coisa que os caras fazem que fica assim... Desculpa, cara, porque ele falou quando pediu um primeiro mundo para produzir, aparentemente tem um segundo e eu não reparei. É. Não, porque eu produzi errado. Porque eu produzi errado. Não! Eita merda. Você tem que botar esse dado lá. Tem que produzir tudo. Caralho, é maluco, fazendo muita merda. Puta que pariu. Sei lá, chai, chai, chai da puta. Quem vai ser chai da puta? O máximo vai. Quer dizer, pode. Ou o Guilherme. Também tem chai. Caralho, não acredito. Tá. Endgame. Dado não vale ponto. Produção não vale ponto. O que vale ponto são só as coisas das cartas mais as cartas de seis. Dado no copo vale como desempate, tá? Se empatar com os dados no copo, ele conta a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Se continuar empatando, ganha empatado. ela não vai conseguir construir meu mundo agora. Agora eu vou começar a jogar. Cara, ele aqui tá falando, tem umas paradas, cara, que é meio merda, tipo, ele tem uma regra que diz, você pode realocar um trabalhador, isso, da fase explorar. E aí? Você pode botar alguém lá pra explorar, um trabalhador qualquer lá pra explorar. um dado que tá dos debaixo seu de escolha e levar o cara pra lá. Dos debaixo de escolha, você tem a linha ali em cima que tem as ações e tem os dados que estão embaixo, né? E tem os dados que você só pode mover um pra uma ação e depois os símbolos vão ficar travados. Isso permite que você tire um dado qualquer e mova pra ação de explorar. Pois é, mas não parece ser o que tá escrito no texto, que ele diz, você pode realocar um trabalhador da fase explorar, ou seja, tirar da fase explorar e botar em outro lugar. Sim, é exatamente isso que você falou. Se você tiver um dado no explorar, você pode tirar esse dado daí e jogar pra outro em qualquer lugar. É a carta de diversificação, cara. É a carta que você tá usando. Pois é, cara, é diversificação, mas ele não me deixa usar algum dado em exploração? Eu tenho, eu tenho um dado em exploração, olha lá, tá escrito. Então, clica na carta. Cliquei, tá vermelha. Agora clica no dado da exploração. Tô clicando, e aí? Agora clica onde você quer levar ele, pra onde você quer levar ele? Vou querer levar ele pra... Não precisa me explicar, só clica. Foi? Não. Você já escolheu a ação, Guilherme? Já? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a ação. Já escolhi a ação. Já escolhi a ação. Você clicou na carta... Agora troquei a ação, aparentemente, mas não. Cliquei na carta de diversificação, aí eu clico no dado de exploração, e aí eu não tenho onde clicar. Porque ele não deixa que soja. É porque é só trabalhador branco, tá, filho? Ah, é. Tem que ser um dado branco. Tem isso também. Tem que ser um dado branco. A corzinha negra. É, a cor indica que tem que ser um dado branco. Beleza, valeu. Então tá, então. Outro jogo. Outro Paranauê. Moleque Piranha. Caralho, agora fiz no planeta. Puta que pariu. Agora fudeu. É, fudeu mesmo. Fechou o jogo, tá? Última rodada. Show. Eu cheguei depois do final da festa, né? Já botaram a comida, já cantaram parabéns, já distribuíram sorvete, eu cheguei. Pode negociar ou consumir bens. É, negociar é você negociar e você trocar por dinheiro. Aí você vai pegar o bem, você vai pegar a navezinha, vai clicar na navezinha e vai clicar, que é no teu caso vermelha e vai clicar no bem que você tem e vai vender. Você só pode vender por dinheiro. Ah, entendi. Isso é vender. Na verdade, tu clica direto em cima do bem, né? É. Não, você tem que clicar na navezinha também porque as cores importam. Se você vender, se você escolher uma cor da mesma cor do bem, um dado da mesma cor, você pode trocar por ponto. Se ele for de outra cor, você não joga. Eu realmente entendi um bom pedaço desse jogo agora. Eu quero até jogar novamente. Jogar a segunda vez. É, eu só vou jogar uma nova vez. Vamos jogar novamente. Vamos jogar de novo. Jogar novamente. Jogar novamente. É, ele é rapidinho. Ele é igual o... Quase 14 rodadas no máximo. Márcio fez 30. Jogar novamente. Fabrício fez 17. Guilherme Márcio empatado. Que incrível. Guilherme 30. Eu comecei bem, mas eu terminei mal. Eu me perdi na parada do produzir. Eu entendi errado como é que funcionava. Só depois que a gente conseguiu fazer foi que eu... Dinheiro é muito complicado nesse jogo, cara. E é muito importante ter. Porque senão você não traz os dados de volta. É só a... Mchamas... Agora ele resolveu fazer o tutorial pra mim, Fabrício. É o Mchamas. Mchamas. É, conhece no final. O porra de esforra. É. Oi? A criação do mesmo já está em jogo. Não, você tem que sair, cara. O Fabrício já... A gente propõe e não adianta nada. Você tem que sair, aí você entra. Tô ligado, eu me sinto empoderado. Subitamente eu tô errado. Você pode até propor, mas não necessariamente vai acontecer alguma coisa. Eu tô conseguindo te chamar, Guilherme. G... Ele tem que sair. Vai pra página inicial. Eu tenho que clicar em seis casas, tipo... Pra conseguir sair. Beleza, eu acho que eu sei agora. Tenta agora. Fazer um tutorial. Não. Pô, é... Aqui tá dizendo que configurar uma nova mesa de jogo? Não. Não, você não pode fazer. Não, eu vou recortar. Vou reportar o Guilherme. Caralho. Tá, já achei aqui, vai. E, Márcio, já é prêmio, cara? Eu sou. Olha, como é finjar essa? Só pagar pra sempre. E eu e o Henrique desprezando ao apoio dos outros? O Márcio pode agora não formar mesmo os jogos pra gente se juntar, cara. É, agora a gente pode jogar sem o Fabrício. Você não é Maria, mas você tá cheio de graça. Bora, que agora eu entendi o jogo, hein? Agora eu entendi o jogo. Agora sim, agora sim. Agora vai ser só pra play, hein? Só o fact-tendês, o bagulho. Caralho, meu Deus. Cara, eu continuei com a dúvida agora dessa porra de escolher qual que vai pra mesa. O que é? Zona de construção. Que parada é essa? Zona de construção é o teu tablo principal. Tem o seu potinho, tem os seus cidadãos, que são os caras que não estão trabalhando, e você tem produção de tecnologia e o planeta. Eu quero os dois. Eu quero ficar com os dois. Então, é só da Donny. Só da Donny. É pra você virar eles do avesso. Vai dar pro avesso. Eita, caralho, eu não olhei o avesso. Puta que pariu. Tá fudeu. O teu jogo agora tá comprometido. Babou. Nunca mais. Meia babaca, né? Meia babaca. Tá aqui, cara. Não, agora eu vou jogar sério. Pronto, já começa a benzão. Vai lá, o Lohane. Escolha aí. Calma aí, que tá foda. Ok, ok, ok. Eita, caralho. O que a gente vai jogar depois? Que dá tempo, né? O jogo é tão rapidinho. Ah, já. Caraca, parece que tu parece que tu tá no rodízio. Não tá nem curtindo o que tá comendo, já tá pensando. A gente vai jogar esse jogo a noite toda, até jogar direito. Meu Deus do céu. Vai jogar essa porra até jogar direito. Isso não. Fazendo mínimo 10. Essa porra é castigo? Ah, malé. Podia rolar um lagrange aí depois. Eu não faço ideia do que é isso, e eu já tô com a minha cota de jogos que eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Você já jogou lagrange. Ah, Henrique, dois anos atrás, né, Henrique? Nada, cara. Foi ano passado, cara. Para de chutar. Foi ano passado. Não tem tanto tempo que eu já fiz. É lagrange, juro? É o jogo de fazendia que o Fabricio gosta, que é maneiro pra caramba. Que as cartas fazem várias coisas diferentes. Nossa. Só pôs de cerveja fazendo mal, cara. Ah, moleque. Agora eu entendi. Ah, moleque. As cartas são muito todas. Essa que o Márcio pegou aqui. Recrutei todas. Pega dois dados. As cartas desse jogo são muito aleatórias. Porra. Ferrei. Putra que eu páreo. Ok. É isso que você quer? É isso que eu quero aqui. É. Eu acho que é bom. Eu acho. Tenho certeza. Eu acho que o caminho tá bom. Lembrando que vocês sempre tem o de take, tá? Que é uma habilidade especial que todo mundo tem, que é o de poder mover um dado gastando um dado, tá? Esquece disso não, que isso é importante pra caralho. É mesmo, cara. Eu só não sei como usa. Tá escrito lá em cima, Guilherme, antes de você dar donne. Tá escrito assim, ó. Eu não sei como é que é. Tá, não. Tá investigaram, abandonaram ou estocaram, Guilherme. Só não sei como é que usa. Não, mas isso é porque você já tá na fase de exploração. Vou te testando pra ter certeza que você sabe o que tá fazendo. Só que eu sei. Ok. Vai aparecer aqui de novo e vou verificar isso. É a primeira coisa. É de take, resetar os dados do donne. Primeira coisa. Combinado, então. Combinado, então. Ok. Ah, tá. Do cabeça. Agora eu entendi. Pra você poder escolher a ordem que os dados vão entrar, você tem que comprar mais de uma carta. Se você tá comprando de uma em uma, ela sempre vai entrar embaixo. Entendeu? Eu não tenho como escolher. Entendi. Vou pegar mais cerveja e já volto. Um segundinho. Você deve enviar trabalhadores com o seu mundo em construção. Beleza. Ah, eu tenho que botar aqui em cima? Ah, tá. Tem que clicar nele. Tem. Beleza. É porque tem ordem pra fazer as coisas. Beleza, beleza. É porque você pode escolher o dado que você vai travar. Porque o dado que você escolheu agora, quando você já baixou o mundo, ele vai voltar pro teu pool, entendeu? Então você tem uma escolha nos dados aí. Por isso que ele te dá a opção de você escolher. População... Ah, tá. Tem escolha aqui que eu vou recrutar. Vai pegar o dado azul, vermelho e o branco vai ir de graça. Quer dizer, vai... Guilherme, vai pegar a cerveja. Caraca, quem é que você tem que pôs esse microfone, cara? É o do Guilherme. É o Guilherme. Caraca. Ué. Eita, porra. Putado. É o... É a Nanda. É a Nanda falando. Não, nem parece não. Parece que tá entrando algum áudio de longe de TV. Não, eu acho que... É a Fernanda. É a Nanda assim falando. Tá, quando ele voltar aí avisa que eu desmuto ele. É a voz dele, dela. O tweet, pra você ver se tem que ter uma assinatura dele, né? Você não consegue ver se não tiver assinado. Assinado não, desculpa. Tem um login. Não, não. Você pode... Só não interage. Ah, é? O Guilherme voltou. Pode desmutar ele. Não voltou não. Abre ele. Obrigado, Rafael Arias, pelo follow, cara. Valeu. Obrigado aí. Pode desmutar? Desmutar. Não, não pode. Sorry. Vai lá, vai lá. Sorry, bitches. Deu pra escutar vocês dois conversando, tá? Seu microfone tá tão alto que deu pra pegar a conversa. Porra, eu tentava botar mudo o tempo inteiro, cara. Eu não conseguia. Não, é porque... É áudio Bluetooth, né? Então, no Discord tem lá, cara. Clicar no microfone. Ah, cara, depois é isso. Vai, faz a atuação. Tô tentando, tô tentando. Calma aí. Tô vindo já. Viu o deteite aí, Guilherme? Que é a primeira opção que tem. Do lado do resetar o dado tem um botãozinho que pra mim é deteite. Ordenar. Tá certo. Isso. E esse você gasta um dado pra mover o outro. É, o jogo não é tão ruim quanto eu achava que fosse. A maioria dos jogos tem essa tendência a não ser tão ruim enquanto você joga a segunda vez. Só que é uma complicação que tu não sabe o quanto vale a pena pra entrega, né? Convoluto. Ah, Márcio e Guilherme faltam escolher aí. Falta definir. Meu objetivo vai ser fazer isso aqui. Ô, Guilherme, o deteite em português é o ordenar. É, ele já tinha falado. Ah, a pilha, a pilha do jogador ela é secreta, tá? A pilha das cartinhas que estão na construção dele é secreta. Rafael, é... A quantidade não. A quantidade... Não é uma questão de porquê um ou porquê outro. A gente tá conhecendo. A nossa primeira vez que a gente tá jogando o Roll for the Galaxy a gente prefere o Race. Todo mundo... Acho que os quatro aqui é unânime e preferiu o Race. Mas hoje rolou da gente jogar o Roll for the Galaxy. A gente tá conhecendo ele, sacou? Então é a questão só de conhecer mesmo. É a questão de preferir um outro, não. Eu tô achando que o que ele acrescenta não compensa a dificuldade que ele adianta. Pra jogar um jogo muito parecido... Ele fisicamente falando é interessante porque tem uns copinhos, tu bota os dados no copinho, balança, joga na mesa e tal. Tem um visual, um entretenimento assim que talvez seja palatável. A caixa dele é muito bonita. O insert dele com uma porrada de dado colorido bonito também. Cara, é porque a gente fica muito com o Race na cabeça. mas ele é muito diferente. A mecânica dele é muito diferente. O rolamento de dado é muito diferente. Talvez se ele não tivesse usado o mesmo universo do Race, tivesse feito uma matemática nova, uma coisa diferente, não ficasse com esse ramo se dá comparação. Talvez. não tenha nenhum mundo para produzir, é isso mesmo? Tem, claro que tem, cara. O primeiro mundo ali é verde, produz. Ah, tá certo. É esse e o azul. Você tem o azul também, pô. Só que aí, só podia produzir em qual vale mais dinheiro. porra, já grutei de novo. Não, o verde eu queria dar mais pontos, o azul eu te dou mesmo. É, o Rafael botou aqui no chat, ó, para vocês me ajudarem aqui. Talvez a curva de aprendizagem dele, pode ser isso também. não, 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 pode ser. Não é fácil de aprender. Não, não, não é não, Henrique. Não é fácil de aprender. Não é fácil de aprender, cara. todo mundo já entendeu. Não, não. Não é fácil. O Henrique é o cara que diz que dominant species é fácil de aprender. Não é fácil de aprender. Eu não posso falar. O Henrique, não, ele, uma coisa é você saber jogar, a outra é você dominar o jogo. Você ficar, você ficar ciente do que tu tá fazendo, você ter uma visualização de tudo que você tá fazendo. O coelho fala muito é masterizar o jogo, né? Você ficar assim da parada, você não tá. É você saber e você dominar. É você saber e você dominar. Uma coisa é você saber o jogo, outra coisa é você dominar o jogo. Não, e mesmo saber, cara, você tem aquele, né, você tem o... Dominar parece que você é master player da parada, mas não é isso. Às vezes você sabe as regras, mas você não entende bem o que você tá fazendo ainda. Bom, um jogo que eu acho que é assim é o Domínio. Domínio é um jogo que é muito assim, ele é muito simples de você aprender, mas você dominar o jogo, você conseguir... Você saber a hora certa de virar, de parar de fazer os combos. Não só a hora certa de virar. parar de fazer os combos e começar a otimizar em pontuação. É isso. Também, mas não só isso. Mas uma das primeiras coisas que você tem que aprender no jogo é olhar a mesa e ver os combos, porque senão você não consegue fazer nada. E logo depois disso, segundo a aprendizagem, é justamente saber a hora de parar de fazer combos e começar a trocar por pontos. O Vinícius... O Domínio... O Domínio não tem online, não? Tem. Tem. Tem um site só dele. É um site só dele. É um site só dele, mas você tem que assinar. Não precisa assinar dela, não, cara. Joga de graça. Não. Dá pra jogar de graça só com a caixa básica. Se você quiser pegar as expansões, você assina e ele te dá todas as expansões. Eu tenho ele assinado já. Pode jogar um dia desse, se quiser. Não? Não é opção, não. O Rafa do joguinho... O Rafa, não. O Vinícius do joguinho em dois botou. Desistir dele. E nem quis tentar ensinar pra Catiele, que é a namorada dele que joga bastante. Talvez aprender primeiro físico deve facilitar. Cara, eu não vejo a diferença entre o físico e o digital, não. Pra ser bem sincero. Eu vejo na hora de explicar. Porque você tendo a coisa pra mostrar, facilita. Eu acho. Eu realmente tenho que concordar com a palestrinha isso. Facilita bastante, cara. Você, por exemplo, você poder apontar e falar isso aqui faz isso, aquilo ali faz aquilo. E você faz um bom, por exemplo. Você pega o negocinho, pega de um tile o negocinho e move ele pra outro tile. O cara tá vendo o bagulho sair de um lugar e pro outro. Eu senti isso no Tikal. Eu jogava o Guilherme e sentia uma dificuldade no Tikal. Na hora, no começo, a gente apontava. Faz isso, faz aquilo, não sei o que. E onde é isso? Onde é aquilo? Na realidade, o Tikal ainda é um caso a parte porque o tabuleiro é gigantesco. Tu mal consegue enxergar o que tá acontecendo ali. Começa logo por aí. Mas, realmente, isso confere. Tem razão mesmo. É muito mais fácil explicar ele fisicamente do que online. Online tem que ter um pouco mais de boa vontade dependendo do jogo. Ou, realmente, tu já tem que ter um conhecimento prévio do jogo em mesa. É isso que eu ia te falar. De forma geral, cara, tudo que a gente tem jogado aqui no BGA, com algumas exceções, a maior parte, se você jogou ele fisicamente, ajuda muito pra você entender ele aqui. Você nunca viu ele fisicamente dar uma dificultada. Não é todo jogo, mas, pra mim, pelo menos, a maioria. Eu concordo. Mas é porque a visão que você tem espacial da coisa ajuda. A visão dos componentes ajuda. A visão tátil da parada, cara, foi o que o Guilherme falou. Porque quando você vai fazer alguma coisa no tabuleiro, você pega a pecinha e passa a pecinha pro outro lugar. Então, você facilita o teu entendimento disso. Aqui, como faz sozinho, você, às vezes, perde um pouquinho. Você fica meio... Mas... Onde é que foi aqui? Entendeu? Eu concordo. Aí, o Vinícius lutou aqui, concordo também. Aí, o Rafael colocou. O pior é só o Montanay. O Montanay, ele é a versão nova do Glory to Home, que é um jogo chato pra caralho pra tu saber onde que tu vai colocar as paradas, mano. Caraca, é um inferno, mano. É um inferno, meu. O Montanay... A gente tentou jogar uma vez, cara. Lá no março, lá na... Porra, isso faz muito tempo. Eu lembro disso. A gente não conseguiu jogar. Não, vendemos o jogo. Vendi o jogo. Eu joguei depois a versão do Glory to Home, que caralho, o Zé é apaixonado. O Fel acha maneiro, o Fel gosta, mas o Zé é apaixonado pelo Glory to Home. Falando que eu não jogo os mais foda que tem, eu falei, caralho, mano. Tem alguma coisa que eu não pesquei aí, mas acho que é uma limitação intelectual aí. Mulher com um bagulho aí. Porque, caraca, ele, caraca, sensacional, é bom pra caralho. Eita, porra. Acho que eu não entendi o jogo. Mas achei o Montanay bem, mais ou menos. O Alan também se amarra. É um dos melhores, veio falar que é um dos melhores jogos de cartas dele, cartas dele, top 10 dele. São vários dados. Ai, tanto dinheiro, tantas possibilidades, só que não. Já viu que começa assim, já é caô, cara. Já é papo. Porra. Vou te dizer que tô muito melhor de grande, tava no hard passada, hard passada, literalmente, fez fazer um dado. Um dado. Eu passo muito por isso. Tá bom. Passo muito por isso. O Bloomhaven, Rafael, eu joguei umas duas partidas dele, se eu não me engano. Achei bem bom, só que é um jogo muito complicável pra você transportar, porque ele pesa 10 quilos, fazer setups. A caixa é enorme. Pô, mas é quase o Seven Continents, né, cara? Cara, o Seven Continents também é uma caixa que é pequenininha, mas é pesada pra caralho. É pesada mesmo. Porque é só papel, né? Então, assim, papel do fundo é o início do jogo. Então, assim, é muito pesada. Tem como voltar atrás. Tem como dar reset nos dados. Enquanto todo mundo não der dones, tem como dar reset. Salvando o rabo dos amigos. É foda, né? Porra. Essa é a parada que é tipo, ufa, eu acho que eu preferia continuar achando que eu fiz merda. E aí, o Seven Bail, porque, ah, agora eu sei o que eu posso fazer. Caralho, tudo que eu posso fazer é uma merda. Eu gostava, eu era muito mais feliz quando eu achei que eu tinha uma obrigação de fazer o que eu tinha feito. Ok. Pois é. Escolha uma maldição, cara. E depois que não, mas é. Escolha uma maldição, ignorância é uma benção. A versão que está vindo para o Brasil está a 900 prata, a estimativa do preço, né? 900 ou 800? Não, 900. A estimativa que eu vi é 900. 900. Mas sai mais barato do que comprar lá fora, cara. Porque se você for comprar o Gloomhaven lá fora, você vai gastar o preço normal dele já são uns 840. Mais frete, 10 quilos de plástico e papelão voando dos Estados Unidos para cá. Imagina o preço disso. Ainda mais o carinho dele chegar aqui. Imagina a felicidade do Correio carregando a tua caixa de 10 quilos no solo. Ainda mais no Rio de Janeiro, no solo do Rio de Janeiro. No meu caso, eu não vou ter problema, né? Porque o Correio não está entregando aqui em casa mais. Ô, Vinícius, 899, né? 899. É o primeiro que você mora aí? Não, cara. Eu não sei porquê. O Correio normal entrega. Caixa eles não estão entregando. Eu tenho que buscar no Correio. Sim, ó. 899 é o preço que foi confirmado. É o preço que foi confirmado. Mas, o que acontece? Esse é o preço praticado de venda. Você pode baixar esse preço dependendo das lojas. Negociação da loja e tal. Por aí vai. Às vezes, você pode chegar e fazer uma graça. Fazer uma graça sola. Eu até perguntei lá para o Lucas se ele estava aceitando o rim. É mesmo? O negócio de senhor do Correio. Eu falei, pô, um rim, alguma coisa. Eu falei... Gerou toda uma conversa, né? Uma desse rim. Eu vou ter sim. Cara, eu acho que vale a pena... Por exemplo, a gente aqui no grupo, a gente está investindo em RPG. Sacou? Se você não tem como investir em RPG, você pode chegar e pegar o Gloomhaven. Porque, eu acho o seguinte, para jogar o Gloomhaven, se você tem um grupo de RPG, vai jogar o RPG. Pensamento do Diego. Porque, tipo assim, o Gloomhaven... O Henrique é o casa grande. Ele vai sempre fomentar minhas paradas. Mas ele está aqui para isso. Eu pago ele para isso. Eu pago ele para isso. Eu pago ele para isso. Quais mundos irão produzir? Vou produzir esse. Vou produzir. É que a gente tem um amigo que falou exatamente a mesma coisa para o Disney. É, eu estou copiando do amigo dele. Porque, na verdade, o que eu sou é copiar os outros. Os outros falaram, eu copio o que os outros falaram e a gente está falando aí. Aí, eu... Só podia fazer e não está certo. Aqui vem de... Ah, não, tá. Vou chamar. Beleza, entendi. Agora o jogo. Você faz mais merda do que fez quando você não entendia. Mas você sempre tem aquela desculpa da jogada de iniciante. Aquela sorte de iniciante. Então, o que eu acho? Acabou a sorte de iniciante. Se você não tem como jogar um RPG, preparar a história, um grupo e tal, não sei o quê, vale a pena o Gloom Raven. Eu gostei muito da experiência. Eu tenho um grupo de amigos meus que só jogam Euro Hardcore. Só Euro Hardcore. Só. Eles só jogam Euro Traje de Carja Preta. Eles jogam... Eles jogam um ou outro joguinho de Party Game, tal, não sei o quê. Mas o foco dos caras sempre foi... É... Jogo Hardcore. Eles estão já com mais de 50 e poucas partidas de Gloom Raven que eles compraram na gringa. Já tem mais... Já aposentaram vários... Já aposentaram vários personagens. Sacou? Porque isso é uma maneira que tem no jogo de aposentar o personagem e tal. Mas por quê? Porque eles não tem como alguém montar história. Não tem como alguém se reunir frequentemente para poder jogar as campanhas de RPG. No Gloom Raven tu já tem uma pegada mais solta. Então eu penso o seguinte. Se você... Se você... Quer uma tranquilidade para jogar um jogo muito imersivo como se fosse um RPG, Gloom Raven vale a pena na coleção. Agora, se você tem como jogar RPG com seus amigos ou jogar outros Dendoncrollers, aí eu acho que não vale. Porque são 900 pratas, né? 900 pratas no jogo é grana pra caralho. É muita grana. É muita grana. Eu concordo com o Fabrício Não nesse pensamento dele. A outra... Assim, se você... Mesmo que você não tenha um grupo, Gloom Raven serve para jogar solo também. Dá pra jogar ele solo. Pra quem gosta. E eu, por exemplo, tenho o Seven Continent. De vez em quando eu boto ele na mesa. Mas te falar, não é a mesma... Na mesma graça não, né? Eu prefiro o Milbê jogar com vocês. Ou com a Renata. Que fofo! Esses jogos, por exemplo, o Pandemic Legacy, como é difícil a gente conseguir juntar todo mundo e o jogo demoraria muito, eu joguei com a namorada e duas pessoas já rodam bem, por exemplo. e a função já funciona muito bem. Bom, eu agora... Eu agora definitivamente entendi esse jogo. Eu entendi duas vezes. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. A gente tem uma hora e quinze de gravação e o Guilherme entendeu agora. O Vinícius, o problema dele para jogar em dois é porque vocês vão acabar se marcando muito, né? Porque como o Western Legend, você tem que pegar a missão, cumprir missão, você fica muito amarrado com duas pessoas, né? Você consegue fazer uma marcação melhor. Quando você abre isso, quando você entra uma terceira pessoa ou a quarta pessoa, não fica tão fácil de marcar. Então, é bem provável que o Western Legend, quando você joga de dois, fica um rush para quem cumprir mais rápido em tudo. Não fica aquela coisa de dar uma piranhada, de dar tiro, não sei o que. Não, vão sair correndo aqui para poder cumprir logo. Agora eu vou chamar aqui o comentarista Henrique. Henrique, diga o que você acha. E aí, o jogo co-op funciona bem assim. O jogo que não é co-op ou é assimétrico não funciona tão bem. É melhor que mais gente. Não, mas não é essa a questão. Não é essa a questão. o que você falou é que o Western Legend, o Western Legend, é isso, é isso, é caraca. Mas é um jogo co-op, não é? Western Legend, não. Western Legend? Não, é sandbox. Sandbox. É advento. E por falar nisso, a gente precisa trocar uma ideia antes de acabar, quando acabar tudo aqui. vai fazer um convite indecoroso. Não, 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 maluco. Envolvendo trilha sonora. Henrique, mano, Henrique só a Renata. E a assinatura de abrindo mão de... Pra, maluco, a Renata vai pro céu, maluco. Caraca, geral sabe. Eu peguei essa porra. Caralho, de novo eu, pegando um trabalhador. Oh! E aí que vai pro céu aí. Peguei. Ah, moleque, um trabalhador. Vai lá. Parabéns, Guilherme. Velho, é muito caretino, cara. É um trabalhador mesmo. É, eu tô falando, cara. Não, mas é uma parada. No início, eu não sabia sequer vender as bagulhas. Aí eu tava colecionando planeta. Virei tipo caçador de pokémon, só que de planeta, né? Aí tipo, agora, tipo, já sei, eu posso fazer os caras fabricarem bagulho e vender. E aí, velho, tipo... É, tem que ganhar dinheiro. Quiet, a gente pode, a gente pode marcar aí essa sua vitória no Carcassone, sim. Pode marcar aí. A Katia, ele botou aqui, Fabrício, não vai perder pra mim lá no Carcassone. Eu tô marcando com ela a minha derrota lá. Vamos marcar. Tu, tu não cansa de perder daí? Vamos botar o chat do Twitch na gravação? Cara, eu tenho que reservar um espaço na tela pro chat aparecer, né? É, mas ele aparece meio transparente, cara. Reserva onde tá a cara do Twitch, certo? Não aparece. Mas ele aparece meio transparente. É. Acho que tem um mapa. Mas isso aqui é bom pra mim, cara. Gleirinho, acaba de alocar aí, Gleirinho. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. É maneiro, porque muitas vezes quando você vê um vídeo no YouTube, você comenta algumas coisas sobre isso, igual aconteceu agora, e o cara que tá vendo não tem a menor noção. É, mas aí o cara bota na agenda dele lá quando tem live do Aftermath pra vir, né? É aquela parada, né? Tipo, eu tô todo errado. Caralho, me esculachando aqui, ó. O meu chat tá virando o chat do Diogo Braga. Só me esculachando. Se o Fabrício jogar Carcassone tão bem quanto ele jogar Quad, tá ótimo pra nós. Vai ver o clipe aí que eu ganhei ontem, porra. Ganhei ontem. Pô, Fabrício, você é um cara reativo. Vai que o cara tá te elogiando. Você tá sendo reativo. Minha marada mãe tá te elogiando, dizendo que vai ser um cara muito firmeza no COD. Eu tenho experiência de primeira mão, que isso nem sempre é verdade, mas ainda assim eu tenho fé em você, o que é muito mais importante. Ontem eu baguncei, venci no COD ontem, moleque caço piranha, mano. É, baguncei. Eu, o Leandro Pires e o Godilho ganhamos. E teve uma que eu ia ganhar, só que eu acabasse ele. Eu cheguei no loot lá pra pegar as paradas, tinha um squad inteiro olhando pra caixinha. Eu podia jogar C4 e explodir a porra toda. Aí eu fui querer matar no braço, me fudir. Se eu jogar C4, eu mandava gerar pro espaço. Orgulho do Paranauê. Tá vendo? O Márcio tá jogando errado, porque se a coisa é explodir todo mundo, é o jogo do Márcio. Caralho. O jogo é isso. Payday, porra. O Márcio chegava no meio da falta. Caralho do que pariu. Eram as melhores épocas do mundo, aquela porra. Caralho. Vocês sentem saudade. Porra. Muita. Nossa, cara. Muita. Aquilo ali era épico. Eu adorava aquele jogo, cara. Aquele jogo é maneiro. É que a gente foi esfriando e foi parando de jogar, mas eu gostava do Payday pra caralho. Ó, suposta vitória, vai ver o clipe. Vai no clipe aí, ó. Clica no clipes aí. Tem a vitória. Tem a vitória aí. Tem a vitória aí. Eu faço o clipe das vitórias todas, mano, pra poder esfregar na cara de vocês. E o que foi bom é que nessa partida que a gente ganhou, o Godilho se emocionou que ele mandou um granito de launcher, matou dois malucos. Aí ele se empolgou, se emocionou, chegou lá, tinha um maluco, passou o cerão ali. O pior que eu vi foi a fase que eles estavam jogando. Iam levar a fase, tava boa, estavam bem, bem colocados, escondidos no cano de esgoto. Estavam bem colocados. Ah, foi a de ontem. Ontem eu pensei que ia ganhar. Essa eu pensei que ia ganhar. Aí, porra, me chega o Didi e o Braguinha, né? E se empolga, sai pra tirar do cara e morre. Leva o time inteiro. A questão não foi nem essa. A questão não foi nem essa. A gente ficou na beirada do tubo do esgoto lá da prisão pra sair. E... A safe tava apertadaça atrás da gente. Apertadaça. E não tem dinheiro, mano. É só por trazer um dado. Fudeu o Pato Branco. Bem-vindo à vida do Guilherme. Ai... Fudeu o Pato Branco. Pessoalmente porque é verdade. Vou ter que vender, mano. Aí, todo mundo começou a pular da prisão e cair na nossa frente. Falei pra geral ficar no sapato. Fica no sapato. Fica no sapato. Por que o Leandro Pires ele não consegue olhar a porra do minimapa, mano. Ele só consegue olhar pra frente. Ele não vê minimapa. Ele não vê o nome dos caras. Tu entra num lugar com ele e ele tá te dando tiro. Aí eu vi o cara aqui. Ele não tá vendo nem a plaquinha, mano. Se tivesse friend of the fire ele tava todo mundo morto já. Ah, não tem friend of the fire. Pessoa ociosa, cara. É uma desgraça. Aí ele... Caralho, maluco. Aí beleza. Aí os caras começaram a cair na nossa frente. Aí eu falei, meu irmão, deixa os caras cair. Foda-se. A gente tá aqui no tubinho. Deixa eles se matarem quando der a última fechada da safe. A gente sai estreyfando geral. Porra, maluco. O Leandro. Caiu o cara aqui. Saiu na minha frente. Aí o caralho largou o prego no maluco e acusou a gente do minimapa porque os outros jogadores obviamente olham o minimapa. Porra, vagabundo veio pra cima da gente no esgoto, jogou bomba, jogou tudo lá dentro. Acabamos em terceiro, eu acho. Engraçado. Engraçado pra caralho. Engraçado é o ovo. Pessoa cheia de rancor no coração. Não é? Porra, o maior penrengue do caralho. Sendo engraçado. Caralho, duro de novo. Pô, velho. Falei a vida do Guilherme. Falei dessa vida, velho. Caralho. O jogo passado eu ganhei, mas eu tava assim igual você, cara. Eu não conseguia... Eu era um trabalhador de um. Eu era de um em um, assim, bem devagarzinho. Pessoa dessa vida, tipo, trabalhando só sol, entendeu? Não tem dinheiro pra nada. Dois planetinhas no meu nome. Tenso, tenso, tenso. O mais maneiro é ver o tabulô do Guilherme. Não tem nada do tabulô dele. Ele tá ganhando 25 pontos. É, ele fez ponto pra caralho sem nada no tabuleiro dele. Pois é, velho. Por isso que eu falei. Eu entendi a cor desse jogo. Eu provavelmente perdi, mas eu entendi. Ele fez ponto pra caralho com nada. Eu já tô feliz. Já fiz mais ponto do que eu fiz antes. Porque a massa de manobra é muito ruim, então, tipo... Não, mas é, assim, surpreendente, cara. A quantidade de pontos que você tá, que a quantidade cai. Guilherme, você sabe que tá travado em você, né? Só pra... Claro que não. Fica ligado. Porra, cara. Isso pode que é foda. Um detalhe, ele só dá a opção feito. Ele não dá nem a opção de você reorganizar os dados. Decide outra coisa. Não, não, não. É clico... Você terminou de fazer, tu não pode fazer outra parada e ele... Clica agora em feito, tá? Por quê? Clica. É isso aí. Mas ele te faz gastar o tempo pra você fazer. Ele te faz gastar o tempo. Não é, tipo, ah, não, você tem outras opções. Não tem outras opções, entendeu? Então... Exatamente. Vamos lá, galera. Escolhe aí, ó. Comprar carta e colonizar, por favor. Calma. Vocês já deram alt-tab pra ver minha mesa? Não fode. Caralho. E no mundo desse jogo a gente vê essa mesa toda, cara. Eu só não consigo ver as cartas tão embaixo. Não, a gente só não... E a gente não consegue ver a alocação dos dados. Ah, sim. Na hora da alocação. Por isso que no jogo físico tem o escudinho. Tem um escudo. Por causa da alocação. Por causa da alocação só. Porque realmente é... Pô, é marginal. O tablo é aberto. É, o tablo é aberto. Mas você não pode olhar o stack. A pilha de tiles. Só pode saber a quantidade de tiles que ele tem. Quem é que tá jogando, Guilherme? Sou eu. Eu tava decidindo aqui o Paranauê. Vocês não... Cara, eu já tô achando o jogo tão merda, não. Só falar isso aí. Mas é bom, cara. Eu recebi uma mensagem aqui. Vai ser pela DV. Aí eu tô... Caralho, mano. Ninguém escolheu a parada colonizada. É, é um corre. Quando você acontece. Você coloca no stack. Esse jogo é particularmente importante realmente olhar o tablo dos outros, cara. Sim, tem que tentar adivinhar o que o cara vai fazer pra alocar os dados. Porra, muito. Isso é fera, né? Pelo menos você não perde os dados. Eles voltam pro teu pote. Eles não tem que ser pago de novo. Pelo menos. Mas ele... Esse é um jogo realmente que grows on you. Ele realmente é um jogo que você vai jogando, tu vai pescando com a do Paranauê, tu vai ficando mais ligado nas paradas. Até a semana que vem já virou melhor do que o Race pra gente. Fica tranquilo. Eu não acho nada. Melhor do que o Race, eu duvido, cara. Eu acho difícil. Porque o Race é muito gostoso de jogar, é muito rápido, é muito prático. Não, ele não é tão rápido quanto esse jogo, não. Esse jogo realmente me parece mais rápido do que o Race. O Race é bem rápido, Guilherme. Mas esse jogo eu ainda acho ele mais rápido que o Race. Qual é o end-trigger desse daqui que eu tô me pergunto? Acabou o victory point, acabou o valor de vitória. Show de bola. Os dois falaram juntos, todo mundo entendeu. Vamos lá. Vitória, 12 planetas. É, 12 tiles na mesa. É isso. Sendo que você considera os três iniciais, tá? Cara, o que o Guilherme tá fazendo que ele vai ganhar com quatro planetas? Não fode. Caralho, mano. Como é que... Ah, cara, eu vou sinceramente suficílimo, mas... Ah, ele já tá calculando os pontos da raça do Guilherme. O Guilherme veio com a raça. Pode. Você não consegue ver essa altura. Ah, essa altura você não consegue ver porque ele tá tudo dando locando. Para nada. Para nada. Tudo. Vai lá. Guilherme Lohane. Boa, mas eu tô realmente vendo a do... Calma aí. Para, não é o bagulho. Cara, porque toda vez eu lembro do vídeo. E o vídeo é muito engraçado, mano. Alguma coisa vindo tem aqui, né? Pelo menos o apelido faz, né? Eu não me fôs, vocês vão sentir falta. Henrique, tu foi pro Canadá, a gente sentiu falta, mano. Descobriu como é que vai pra Nárnia finalmente? Vai pra onde? Ah, eu só descobri agora que tu só pode ter planeta e desenvolvimento. Pode ter dois planetas abertos ali, só descobri isso agora. Tô sabendo jogar legal. Tô sabendo jogar legal. Nesse caso, falaram no início. Aí também o jogo também colabora, né? A cor do dado só serve na hora de chipar, né? Não. Serve por causa e tem configurações diferentes também de face. Desculpa. As faces do dado, ele mostra, ele mostra, inclusive, quando você deixa o mouse em cima do dado, ele mostra as faces daquele dado. Eles são diferentes. Então, as probabilidades são diferentes, tá? E também tem outra questão. Ele é muito importante na produção e na hora de vender. Essa parte é importantíssima. Não, sim. Produz que você só pode produzir o recurso daquela cor. Isso. Não, não. Você pode produzir o recurso de qualquer dado. Sim, o recurso azul no planeta azul, quando ele vender, ele vale um ponto a mais. Não, não. Tô ligado. Não, ele vale pontos. Se você não tiver da cor, você não pode nem vender por pontos. Só pode vender por dinheiro. Entendeu? Isso aqui. Mas agora, ó, você já vê como é que ela tá ficando mais sagaz. Você olha ali o nível da pontuação, porra, geral já bem mais alto do que era na primeira vez, né? Sim. É, claro. Fiquei até a última rodada com 11 pontos de vitória. Primeira vez, grila. Tipo, eram quatro chimpanzés e eu descobri como abrir um pote de maionese. Porra, estão... Gostei muito da comparação. Zoadamente ruim. Aí dando um alt-tab fortíssimo. Vocês viram hoje que existe a possibilidade de voltar os drive-ins, cara. Achei isso muito maneiro. Por causa da questão do canal? Por causa da quarentena. Por causa da quarentena. Eu vou ter que ir isolado. Todo mundo tá nessa onda de vintage, sabe? Agora realmente vamos fazer acontecer, pô. Porque fica todo mundo dentro do seu carrinho. Aí, maluco. Eu não garanto de ver o filme, não. Gravinho, né? Não é pra muito parecer. Paz de virar pai. Vamos ver. Ainda mais que eu tô ovulando, mano. Outras políticas. Tô frenético. Ovo. Eu tô ovulando. Tô foda, mano. Tô ovulando, é foda. Maluco. Caralho. Agora tô quebrado na paranoia. Márcio vai fazer isso ou não? Vinícius, tu me zoou agora. Tô bolado aqui que tu me zoou nessa parada do COD aí. Vamos jogar junto COD. Pra te ganhar. Vou te carregar nas costas aí. Puxilinho. Olha se teu pijão joga, né? Você não entra nunca, porra. Ih, só joga com ele então? Não. Se o Guilherminha entrar? Porra nenhuma. Tu tá falando essa porra aí? Tu fica o dito dele no Kimério Squad que aparece pra mim no Discord. Eu tava jogando o Kimério Spade direto. Pra caralho, mano. Márcio vai ter tal agora. Não, ainda estou. Eu tava até 10 minutos atrás. Ainda estou. Não colou o suficiente. Tá aqui, o pai. Eu tenho que comprar até meia-noite pra comprar com desconto. Cara, é legal. Mas é assim, claramente... Fun service? Não, não é fun service. O cara tá testando paradas pro próximo jogo. Vai, Márcio. Ele não veio com 50% de desconto à toa, cara. Ele veio porque ele é um teste. Ele veio só pra testar. Quer testar um monte de coisa diferente pra botar no próximo... Mas ele botou isso no post de lançamento do jogo. É, basicamente é isso. Ele explicou isso. Porra, Lohani vai ganhar de novo. Filha da... Você tava dando a vitória pra mim ou pro Guilherme, cara. Eu não entendi por que você fechou o jogo. Que bizurro. Por que eu tava dando pro Guilherme, cara? Porque o Guilherme tava muito mais ponto na sua frente, cara. Era só tu contar ali. Pô, Team Fortress 2 faz tempo isso. O Guilherme tinha muito mais ponto que tudo, cara. A pessoa fala essa parada, mano. Que, tipo, denuncia a propriedade. Não pega a idade, né? Um dos 80 total. Não é a sua turn, ok? Puta que parada. Perdi de novo. A gente empatou de novo, Guilherme, é isso mesmo? Com a mesma pontuação, Guilherme? Caralho, velho. Cara, então, olha só. Só eu tive um desempenho melhor. Eu acabei com 11 pontos na outra remeca. 25, vocês empataram aí. Ou seja, vocês não evoluíram nada. Quem evoluiu foi? Só falha. Eu evoluí. Eu evoluí de um 30 pontos. Eu joguei pra caralho. Tava acontecendo pra 30 pontos, sabendo que eu mereço 30 pontos. Você merece. Não, eu fiz. Cara, a pontuação, tirando o Fabrício, a pontuação foi exatamente a mesma do jogo passado. Foi 38 e 30. 30, só que o Fabrício fez mais pontos. Então alguém, quem melhorou? Quem teve o handicap aí? Qual foi o coeficiente de melhoramento? Você melhorou. Você melhorou 4 pontos, Fabrício. Na média. Não foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Não foda-se. Obrigado.